Em 2014, o Brasil se tornou o quarto país no ranking mundial de expansão de energia eólica. Na lista de países com capacidade instalada, subiu cinco posições e agora ocupa o décimo lugar em geração. Os dados foram divulgados pelo Ministério de Minas e Energia. No quesito eficiência, o Brasil lidera a corrida mundial com um fator de capacidade de 37% em 2014, uma vez e meia a mais que o indicador mundial. De acordo com o governo, o indicador está aumentando por causa dos avanços tecnológicos em materiais e do porte das instalações das usinas geradoras de energia eólica.